Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, sou o Igor Fagundes, 3 de abril de 2019. Bom, essa matéria é um complemento da matéria anterior que eu falo que Maria do Rosário tenta desqualificar Paulo Guedes e quebra-cara. Se o YouTube não bloqueia a memorização por causa do título, né, e eu tiver que mudar, será esse título por aí. Bom, gente, aqui é o seguinte, Paulo Guedes dá um exemplo, ou melhor, relembra a má gerência de Lula e Dilma e joga tudo na mesa, e aí vocês sabem o que acontece, Maria do Rosário e outro deputado do PT se levantam e ficam bravos, irritados, né, afinal de contas ninguém gosta de ver os podres, né, que eles tanto tentam esconder, sendo colocados a público. Se inscreve no canal, aperta o sininho da notificação, daquele joinha, comenta, compartilha e vamos à matéria. PT se irrita quando Guedes lembra de Dilma e Lula. Deputados do PT mostraram irritação com as lembranças feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de atos do governo Lula e Dilma Rousseff, na audiência da Comissão e Constituição e Justiça de quarta-feira, 3, na Câmara dos Deputados, no caso hoje. Guedes lembrou que nas gestões de Lula e Dilma houveram mudanças no sistema previdenciário, e em resposta às cobranças sobre concessão de subsídios e vantagens para grandes empresas, o ministro lembrou que todo mundo sabe quem dobrou o subsídio no Brasil e quem concedeu irresponsavelmente incentivos fiscais para os campeões nacionais em uma referência à política econômica da ex-presidente Dilma. O ministro relacionou o fracasso desta política e o descontrole das contas públicas ao impeachment de Dilma, o que irritou os deputados do PT Maria do Rosário e José Guimarães. Bom, polícia aqui. Polícia aqui. A deputada gaúcha avisou a Guedes para não fazer provocações desqualificadas ao plenário. Gente, o cara está só mostrando o que o governo Dilma fez de errado, né? E aí ela tomou isso como provocação ao plenário. Quer dizer, contar ao povo que o PT ferrou com o Brasil, que acabou com o país, que se temos uma reforma hoje previdenciária tão pesada é por conta do PT, é uma afronta ao plenário, né? Bom, vamos lá. Reclamou com o presidente da CCJ, Felipe Franciscini, de que o ministro estaria se desviando do assunto quando ela elevou a voz para acusar Guedes por estar influenciado por Flávio Bolsonaro, filho, senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, Franciscini cortou o microfone da parlamentar por considerar que quem estava desviando do assunto era ela. Guimarães, em seu ataque ao ministro, disse que na Câmara os deputados falam o que quiserem, né? Eu acho engraçado, gente. É como eles se acham os todos poderosos também. Não é porque nós somos deputados, fala o que quiser. Fala o que eu quero. É engraçado isso, né? Quer dizer, os deputados estão lá, aí tem uns cabeçudos que acham que podem ofender, que acham que porque são deputados podem xingar, podem mentir, podem enganar, podem fazer tudo. É mais ou menos isso que eu vejo. É porque o cara levantar a voz pra dizer, pra defender, porque ele foi defender Maria do Rosário, né? Porque Maria do Rosário quis fazer aquela... A gente fala o que a gente quiser aqui. Vai encher linguiça, seu deputado do PT. Guedes acenou a cabeça em concordância. Ele mesmo havia dito anteriormente, mais de uma vez, que os deputados eram quem tinham voto e não ele, e por isso teriam a responsabilidade de aprovar ou rejeitar a reforma da Previdência proposta pelo governo. No ataque do deputado cearense, foi atingido também o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, ex-deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Guimarães sugeriu que ele não se elegeu por ter sido antes o relator da reforma trabalhista. Bom, vocês sabem como é que é o PT, né? Tem que acusar. Onde o PT tá, gente? Onde o PT está? Que não houver uma briga, uma discussão, uma acusação, um fake news, uma mentira, qualquer coisa. Tem que ter alguma coisa. Se o PT estiver lá e o cara não fizer isso, é que esse cara do PT está disfarçado. Ele não é petista, ele está disfarçado de petista. Porque petista que é petista tem que avacalhar o negócio e tem que acusar alguém. É o caso dos dois bonitinhos aqui. Um se acha o dono que pode falar o que quiser. É engraçado eles, né, Ninho? Pra vocês verem como é que é o negócio. Agora, se outro deputado falar qualquer coisa, os caras tomem processo, tomem madeira, tomem lenha, né? E por aí vai. Agora, Paulo Guedes foi lá pra conversar, pra apresentar pra eles a reforma, falar sobre a reforma. O que os caras fazem? Tratam Paulo Guedes como se fosse um Zé Ninguém. Se achando os donos do mundo. O único problema nessa história toda é que eles esquecem que Paulo Guedes está trabalhando pra trazer algo pra o Brasil. que eles, petistas, quebraram. Paulo Guedes está tentando... Acho que é por isso, gente. Porque Paulo Guedes está tentando corrigir a merda que eles fizeram que eles estão com raiva, né? É por isso que eles estão tão irados. Porque sabem que fizeram besteira e sabem que o que Paulo Guedes tem na mão pode não só corrigir, como mostrar ao Brasil a ingerência maldita da esquerda, do PT. E é esse o problema deles. Que se o Brasil der certo, acabou o PT de vez. Tem que mudar de nome, tem que fazer nova... Tem que fazer uma repaginação do partido inteiro. Porque se a Previdência for aprovada e der certo, literalmente, é o fim da esquerda. É a prova cabal e real de que eles não servem pra nada a não ser pra roubar, enganar o povo e tentar fazer o povo continuar na miséria. Você vê aí. Ela não fez outra coisa, né? Não fez outra coisa nesse negócio aí, na comissão, a não ser criticar e arrumar razão pra fazer furdúncio. Outra coisa ela não fez. Debater o assunto em si, nada. Mas tá aí, canal Brasil Notícias é o PT sendo PT.